O burro se vai pescar, uma dica eu vou te dar Olá pessoal, nós estamos hoje na pousada Santa Rosa, né? No rio Telespires, região de alta floresta, estado do Mato Grosso Nós viemos de São Paulo até a alta floresta e de lá pegamos um táxi aéreo Cerca de 35, 40 minutos, pousamos aqui E hoje nós vamos fazer um programa de matrinchã na isca artificial Nós vamos aqui bem do lado, logo aqui encostadinho tem um rio Um afluente pequeno chamado Santa Rosa, daí inclusive o nome da pousada Nós vamos subir esse rio até lá em cima e vamos descer Batendo as matrinchãs, usando como isca principalmente colheres Porque um rio de água rápida, colher com protetor no azol Se arremessa, se bate na margem, você não perde tempo Porque o barco andando na água se enrosca, você tem que voltar a uma confusão danada A matrinchã é um brícone da família dos brícones Parente da Piraputanga do Pantanal e da Piracanjuba do Rio Paraná Peixe esportivo, alegre, que ataca muito bem, salta fora d'água, mas é arisco Então precisa caprichar, arremessar bem, não fazer muito barulho, arremessar mais longe e tudo isso Seguramente vai ser uma pescaria muito divertida Quero pedir também desculpa pela voz Eu peguei um ar-condicionado na vinda pra cá e complicou a minha vida Entrou uma gripe e a coisa tá difícil Mas eu vou tentar suavizar a voz pra que ela melhore rápido Mas vocês entendam e me desculpem disso, ok? Vamos começar o programa de hoje Vamos subir e vamos trabalhar Vai ser muito divertido, vamos lá É isso, irmão, beleza? Coisa boa, peixinho da hora, viu? Vem que vem, ataca agressivo, gostoso e vem brigar aqui na boca E vem brigar Deixar com calma, tem que trabalhar, cansar um pouco ela A boca é um pouco descarnada, sai a isca com facilidade se ela tá muito brava Então vamos agora brincar com ela aqui Epa, tá animada Bonitinha Vamos cansar um pouquinho só pra poder trabalhar a voz Isso, vem, vem Isso, olha ela aqui Ah, uma peixãozinha da hora aqui, ó Ó que simpática Ah, vai lá Pera aí, deixa eu só primeiro tirar esse óculos pra poder pegar direito a gente tá aqui E aí, ó, uma peixãozinha simpática Sempre esse arremessinho, sempre lá no cantinho Lá no cantinho Colher é campeã, sempre bom a colher Atrai muito e principalmente a colher com enrosco Porque você joga lá, é difícil ela enroscar Porque uma isca normal, num rio desse aqui que corre, você joga e enrosca É um trabalhão pra voltar Às vezes você tá numa água brava, não tem jeito de voltar Então a colher tem essa grande vantagem Óculos polarizados, sempre protegendo, não tem como não Tem que tá com óculos A isca escapa vem em você, então faz parte, tem que tá bem Isso, isso Beleza, uau Não importa, pulou, saltou, perdeu, não importa Espetáculo, um salto de quase um metro de altura Show de bola Tchau 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 Bonita, viu? Bonito peixe Aqui, aqui embaixo do barco Embaixo do barco Aqui, colher chegando a 10 centímetros do barco Ela saiu, veio lá do fundão e abocanhou ela E olha que brava Boa menina O que foi, João? Ah, é? O João viu uma bicuda Não tá ali atrás, ele tá numa posição Numa posição boa, né? De sol, o sol tá bem de lá pra cá Viu uma bicuda passando também, tentando atacar Ou no movimento da matrichã, alguma coisa Vamos lá Quero fazer bagunça não Vamos mostrar pra vocês Grossa Vai pra água Foi Foi Melhor que foi de uma vez Muito bonitinha Cansou, né? Tanta tentativa pra poder acertar Ô, ceguita Veio que veio várias vezes na isca Correu pra lá, pra cá Passou embaixo Fez o diabo Até conseguiu, uai Muito bom Vamos lá, velho Devagar Não é fuma Não é fuma Tá querendo escapar da mão Vamos devagarinho Sai bonito, pro povo te ver Hum, na boquinha dela, ó Tem uns dentinhos, tá? Não é que não dá pra brincar, não Não dá pra pôr a mão lá, não Machuca Não é de cortar forte, mas machuca Né? O opérculo aqui Essa área aqui que protege as brancas Nunca enfiar a mão aqui dentro, né? Nas guelgas, nas brancas Que é perigoso Machuca o peixe Vamos lá, vamos sair, vamos Bonita Música Música Do jeito que bateu ficou Do jeito que caiu Na água ela já entrou Aê bonitona Salta mesmo Salta pra mostrar Bonita a matrichão Dá uma caçada nela agora Porque não tem jeito É sempre isso Afobar pra tirar o peixe d'água É dar mais chance ao peixe Tá, entendam isso Deixar ele na água, cansar Cada segundo ele cansa mais E você tá mais preparado Então escapa as vezes, eu sei disso Mas vale a pena Porque botar dentro assim É chance pra azar É a isca que enrosca na gente É acidente É o peixe que se desgasta Ele se desgasta mais se debatendo no barco Do que na água Bonita Essa matrichanta é impressionante A isca bateu na água Do jeito que bateu na água Ela já agarrou e já Saiu que nem uma doida Saiu que nem uma doida Ó pessoal Recolhimento, tá? A distância O comprimento da vara mais um pouco É sempre isso Porque aí você levanta a vara pra cima E o peixe vem aqui Se você recolhe demais Você não tem como pegar o peixe Você é obrigado a segurar na vara E quebra Tá? Então Façam isso Deixa a distância da vara mais um pouquinho Aí o peixe vem fácil aqui Isso tá pesadona Aí Bicho Não dá nem pra pegar ela Não consigo nem Deixa eu dar uma Botar ela aqui Opa Só pra Só pra Ai, ai, ai Ela quase Ela quase que sai Ai, ai Ai, que meninona Ai, que meninona bonita Deu show, né? Deu espetáculo, né coração? Vamos pra água, vamos Se é bonitona, vamos pra água Vem Vem simpaticona Sai bonito pro povo te ver Sai Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Pescaria de Matrinchã Tá um show Show, show, show Rio Santa Rosa Né? Costadinho na pousada Santa Rosa Dá um minuto Nem isso Trinta segundos Navegando pra chegar nele Você sobe Não é uma pescaria É pescaria pra um barco Você sube Ele é um rio pequeno Um rio estreito Né? A Matrinchã é arisca Navega uma hora Uma hora e pouco Para Descansa um pouco E vem descendo E vem batendo Precisa de guia bom Os guias da pousada São bons pra isso Existem guias Experientes E com conhecimento Do Santa Rosa Não dá pra entrar Nesse rio Qualquer guia Né? Tô com o João Maria Excelente guia Tô com o Silvio Excelente guia São guias Vamos dizer que Nasceram aqui Conhecem isso aqui Então Sabem Porque tem perigo Tem risco É pedra É corredeira Não se brinca Nesse tipo de água É fundamental Tá bem assessorado E a gente tá Por isso o resultado é bom Por isso a pousada Santa Rosa faz nome Por isso que a pesca Dá uma trichão É show E nós vamos continuar Porque a coisa tá boa Vamos botar a isca Nágua Porque tem mais peixe Por aí Vamos lá É isso Ai matrichão Eita E não soltou Que é comum Né? Ela saltar Essa aí não salta Como ela tá passando É um peixe bom demais Hum Bonita matrichão Galinha Vê se a gente tira Louca pra escapar Facinho, facinho, facinho De escapar do anzol É um peixe de boca seca Um pouco de boca dura Né? Mas um espetáculo Salta, mexe, pula É um peixe bem dinâmico Bem ativo Vamos ver se a gente Com cuidado aqui Pega ela pra Feixe liso Pra mexer Ah Que bonita É um peixe bem simpático Eu diria que é uma matricha média Não chega a ser uma matricha Grandona Mas já Já de briga boa Isso Vamos pra água Bem devagarinho Tô pescando com uma avara 17 libras Eu acho que muito menos do que isso Fica difícil pra você ter alavanca Pra poder esquentar na boca do peixe Eu acho que 17 libras Meio firminho é bom 20 libras tranquilo Mais que isso também começa a perder emoção Tá retira normal Compatível com a vara Tô pescando com linha de multifilamento Tô com 40 libras de multifilamento Eu acho que é uma medida boa pra uma trichã Da defesa Da briga Da alavanca Enfim Ela completa um pouco esse processo Coloquei um líder transparente De mais ou menos o que? Um metro e meio Para exatamente Não aparecer tanto a cor da linha na água Um giradorzinho Porque eu tô com colher E uma colher Né? Isso aqui é um protetor de anzol Importante Porque como a matricha Andar muito na beiradinha Você tem que jogar na beiradinha O protetor de anzol Ajuda no enroscar Porque senão fica um inferno Imagina Você tá num rio de água rápida Enrosca Tem que ligar o motor Voltar Faz barulho Tumultua Não é bom Então a colher Além de ser eficiente Ela é prática Né? Na pescaria Ok? Vamos lá Vamos trabalhar Ai! 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 Outra vez Bonita menina É Quem é você? Quem é você? Eita Que briga Que briga O peixe valente Valente menina Muito bom Muito bom Muito bom Também bonita Tá bom de matrichão Tá bom de matrichão Vamos tirar ela Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Ela é bonitona Se eu ajeitar ela aqui agora Ela é tão violenta Tão voraz Que vem com uma Agressiva mesmo Vamos embora Vamos para Já foi Já foi Ela é lisa Ela é chatinha De mexer Sempre que você vai Né? Na petulante A pescaria Tem que estar Checando O equipamento Então tem que dar Uma olhadinha No líder De vez em quando Se não está ralado Que ela tem dente Às vezes entra um cardume Bate Da rala A linha Amolar o azol Fundamental Pegar aqui uma liminha De vez em quando Dar uma amoladinha Boca do peixe é duro Na travada Se está arrombudo Aqui Não vai entrar Está vendo Aí no pé Ali bateu Bateu Aí É bonita É bonita É bonita É bonita Essa senhora Que bruta Que bruta Que bruta Nossa senhora É bichão É bichão É matrichanzona Que violência Nossa senhora Coração Viga assim Uma pancada Daria só A mãe é emoção De pegar um peixe Desse aqui Numa situação Dessa aqui Agressivo mesmo Vamos Deixa ele cansar Um pouco Se não Eu não tiro ele Não tem importância Faz parte do jogo Né Que a gente tem falado Sempre Peixe tem chance Está no ambiente dele Pega numa pele Você briga É um peixe grande É um peixe grande É um peixe enorme Uma lâmpada De uma matrichona Desse tamanho Tem chance de escapar Não tem importância A minha emoção Eu garanti Né Arremessar certo Ver o peixe Bater Ferrar Trabalhar Saltou Esse peixe Fez um rebojo Aqui na água Uma agressividade Uma agressividade toda Isso é muito bom Então eu já pesquei O fato de pôr na mão Aqui Soltar Levar Para ver Tal Legal Sem dúvida Fotografia Que a gente tem que guardar Mas ele vai voltar para a água Porque a gente Faz o pesque solte Então ele só antecipou um pouquinho A minha emoção Está aqui E aí Entrou Eu acho que não é matrichão Eu acho que é outra coisa Vamos ver Eu acho que é tucunaré Pelo tipo da bancada E aqui tem um tronco perigoso Perigoso E é tucunaré mesmo E é tucunaré E é tucunaré Bonito Já bonito de tamanho Simpático Brigou bonito E é um tucunaré Não é matrichão É o peixe e a variedade Eu brinquei um pouco aqui Eu fiz o seguinte A gente já pegou um monte de matrichão Aí eu falei Eu vou botar uma esquina de superfície Para ver se ela está aqui em cima Para pegar uma cena bonita E na primeira Segunda arremessa Entrou Já um tucunaré Bonitão Brigando bem Você é bem mais fácil de mexer Olha lá Botei uma Uma esquina de superfície Um zigue-zague de superfície E já deu resultado Mas eu quero ver na matrichão Vou continuar a mão um pouquinho Para ver na matrichão O que acontece Ah Eu tirar ele aqui Pronto Tranquilo Sossegado Vem cá Vem Não balança agora Para não machucar Minha mão Simpático 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 O grande peixe dele É aqui que você tem Um volume de matrichão É característica É casa dela E um tucunaré De vez em quando Para fazer a festa Para fazer a onda Pode entrar uma bicuda Eventualmente Então é divertido Vale a pena brincar com isca Eu trabalhei muito com colher Porque é a isca da matrichão Mas agora ele está Se dando ao luxo De brincar De explorar um pouco mais Então nós vamos continuar Para ver o que Que acontece É vamos voltar Voltar para colher A gente tentou Fez uma experiência Pegou um tucunaré Duas, três matrichões Vieram, olharam Mas não despertou Grande agressividade Então não adianta A gente perder tempo Vamos voltar para colher Que é a isca Que está dando o resultado Que está funcionando Uma outra vez Uma outra oportunidade E são testes Que a gente faz São experiências importantes Você tem que gastar Um tempinho Às vezes De vez em quando Você descobre Um negócio completamente diferente Que nunca ninguém fez E isso é divertido Então nós vamos Vamos guardar ela E voltar para colher Oi, oi Bela matricha Bela matricha Bonita, bonita Tamanho, bom Aí entrou outra É isso Vamos Bicuda Bicuda Bicuda, bicuda Bicuda, bicuda, bicuda É rápida Escapou Mas você vê como é que é A variedade de novo Uma bicuda Deu para ver Deu para saltar Esse é mais difícil De ficar Incluindo numa zona Ó lá bateu Ó lá bateu Entrou Isso Vem cá menina Uau Bicha grande Ô matricha Zona Vá pro matricha Essa é boa Vamos lá Vamos lá Vamos Uma lapa De uma matricha Laga Olha só Essa matricha Nossa senhora Olha a lagura dela Ó Ó Ó o tamanho disso Gorda 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 Olha só Vamos ver se ela não escapa da minha mão Porque Olha só O tamanho A lagura que está Essa matricha Nossa senhora Bonita 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 Sarada Sarada Comeu Estou comendo Que é uma coisa Gorda Redonda Bom Olha lá pessoal Meio dia Nós começamos O programa de matricha Hoje Era mais ou menos Oito e meia Da manhã Meio dia Já pegamos Um monte de matricha O que mostra Que essa região Realmente É farta E tem opção de peça O Rio Santa Rosa Foi bárbaro As matrichas Estavam violentas Agressivas Foi muito divertido Nós vamos enxergar Porque também Não é isso E vamos partir Para outras aventuras Para outros programas Tchau, tchau Até outra hora Na hora de pescar Acerte Acesse Oboto 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 De pescador Para pescador Tchau 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 Tchau